Sejam bem-vindos a mais um Giro pela Cidade. Hoje atendemos um chamado dos moradores do bairro Paraguai para vir dar uma olhada nessa obra da ladeira que desabou dia 2 de dezembro. Essa ladeira é de extrema importância para todos os moradores que moram no Paraguai, na Vila Valdete, no Belo Campo e interliga todos esses bairros com o Complexo do Baianão. O desabamento dessa estrada chama a nossa atenção sobre os problemas de infraestrutura urbanística do município de Porto Seguro. Será que nada poderia ter sido feito para antecipar o que aconteceu? Sorte que ninguém se feriu ou morreu. A Vila Valdete, Cambolo, Esparracho, tudo por aqui, Porto Alegre, tudo por aqui. E agora como é que eles fazem? E agora entram aí, tem hora que os meninos aí, tampam e saírem, aí vira uma confusão e medonha, que eles querem passar, né? Querem passar, então passa por lá, pelo parque ecológico. Eles não querem ir, porque essa rua aí é o socorro de cá. A obrigação do prefeito é o quê? Consertar as ruas, que eles ganham para isso. Para isso que os eleitores votam, é para isso. Olha aí, está feio, está feio, está feio. Essa ladeira aí atrapalhando muita gente? Só está consertando ali, só está consertando ali porque desaboa o barranco em cima da casa do pessoal. Mas o maior problema é essa ladeira, os moradores que sabem. É essa curva aqui, os acidentes, acontece tudo aqui por causa daquela curva ali. Todo mundo está ansioso para terminar a obra? Sim, mas o jeito que está aí está feio. As obras iniciaram, mas infelizmente o transtorno para os moradores continua e vai continuar ainda por várias semanas, pois não trata-se simplesmente de tampar um buraco, mas de construir realmente toda uma ladeira para poder consertar essa estrada. Atender obras emergenciais e consertos das estradas de Porto Seguro é sem dúvida uma necessidade, mas um trabalho de prevenção dos pontos de risco, como essa ladeira do Paraguai, e o desenvolvimento de mais infraestrutura urbanística é uma necessidade.